Tamo aqui, tamo aqui, eu e meu raqueiro, agora pra falar do sonho do meu raqueiro. O sonho do meu raqueiro é comprar uma cela pro seu cavalo maribundo, né meu raqueiro? E se a gente conseguir, meu raqueiro, a gente vai fazer um vídeo, nós comprando a cela e gravar outro vídeo, você montando na cela em cima do cavalo maribundo, né meu raqueiro? E o patrocinador que quiser, pode ser a Brinox. Brinox. Que Brinox, menino? Nós temos que falar, escutem, nós temos que falar com os meninos, os nossos amigos. Não, mas é do rei do ameduim. Que ameduim, escutem? Você vê as vidas aí? Escutem, aí nós vamos falar com os meninos que seguem nós pra ajudar. Sabe quem quiser ajudar, a gente vai deixar o pix. Quem quiser ajudar meu raqueiro a realizar o sonho dele, que é comprar uma cela pro seu cavalo maribundo, né? Tem que ser uma cela rasgada, mas o importante é colocar meu raqueiro em cima da cela, né Marqueiro? 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 Marqueiro?